Olá, a separação entre Pedro Teixeira e Sara Matos parece estar a resultar numa possível reconciliação, conforme sugerem alguns amigos próximos dos atores que notaram sinais encorajadores nos últimos dias. Um dos sinais foi o convite especial que Sara Matos fez a Pedro Teixeira para assistir ao seu novo projeto teatral O Sonho de uma Noite de Verão, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Pedro ficou entusiasmado por ter sido um dos escolhidos para receber esse convite e demonstrou o seu apoio aplaudindo de pé a mãe do filho de ambos, Manuel. Amigos dos atores citados pela revista TV Guia afirmaram que é óbvio que há uma rica aproximação. Após um período de afastamento que se seguiu à saída de Sara de casa, parece que esse tempo separados fez com que ambos percebessem que o amor ainda existe, apesar das dificuldades que enfrentam. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.